O Governo do Estado segue trabalhando por Codói pelas cidades vizinhas. Em parceria com a Prefeitura, o Governo do Estado está ampliando os serviços de saúde no município. Serão novos 11 leitos de TI para atender Codói às cidades vizinhas. Na área da segurança alimentar, o Governo ajudou a fazer o restaurante popular, que serve 600 refeições saudáveis e de qualidade por dia. Codói, cada vez melhor. Foi o Governo que fez. 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 Fez. Governo que fez.